Música Saudações NetWebátigas, sejam bem vindos ao meu canal do Youtube E hoje estamos aqui para mais um vídeo de informações e leaks de Fortnite Portanto, o aniversário já aconteceu e a Epic Games para quem foi founder do jogo Recebeu então duas skins, que uma será esta, líder da equipa rosa Aí está a grande skin que foi oferecida pela Epic Games neste aniversário Mas vocês se notarem ali naquela parte da bota, que tem a parte metálica, até o smile Havia uma inscrição em japonês, aliás, nem sequer era em japonês Era a dizer Kill ou Kill It, que já não existe nesta versão final Portanto, não sei se isso foi removido intencionalmente pela Epic Games Mas é verdade que ela lá está Portanto, uma mochilinha nova e uma guerreira rosa Portanto, está muito fixe, por acaso gosto e está bastante acessível Depois, a outra skin que nos foi entregue pelo aniversário Com prenda da Epic Games Foi aqui o nosso pintura de guerra Aliás, as duas skins são skins lendárias Mas este também está fixe Eu diria que está simples, mas ao mesmo tempo fixe Portanto, é uma pintura muito porreirinha Com uma mochila também Mais E temos aqui então As duas skins oferecidas pela Epic Games neste aniversário Portanto, depois temos aqui os eventos de aniversário Em que vocês podem ganhar certas coisas Portanto, desafios de aniversário Temos que fazer três linhas para ganhar então Desbloquear além a mochila final Que é um bolo Por acaso está também muito fixe E temos que jogar 14 partidas Que vai dar 5 mil de experiência Casal de danos a oponentes Portanto, mil de dano Para ganhar um emote E depois temos um spray Que é recebido Através de dançar À frente de diferentes bolos de aniversário Ou seja, 10 bolos de aniversário E pronto pessoal Estas são algumas informações Que já o pessoal todo sabe Não é? Estamos aqui com mais desafios Semana 3 também já está desbloqueada Vou então tentar jogar agora Algumas coisas Alguns gits Para ver se eu desbloqueei então isto O tempo não tem sido muito Mas eu espero que se subscreves o canal Que estejas atento aos novos vídeos Porque tem saído muito material de Fortnite E os próximos vídeos são aqueles mesmo Que tu não podes perder Partilha, subscreve, deixa um comentário E NetWeb is off Beat it, beat it Beat it, beat it Beat it, beat it